Música Por 20 anos, Laeste Teixeira foi vereador na Câmara Municipal de Rio Preto. Os prefeitos, os projetos e as transformações pelas quais a cidade passou durante esse período são o tema dessa entrevista que você acompanha agora no Resgatando a História. Eu vim para Rio Preto em 1959, no início de 59. Meu pai faleceu em dezembro de 58 em Mirassol, nós morávamos em Mirassol nesta época. Eu nasci em José Bonifácio, mas não na cidade de José Bonifácio, eu nasci entre José Bonifácio e Neves Paulista. No sítio do meu pai ficava o marco da divisa entre José Bonifácio e Neves Paulista. Quando nós morávamos na roça e quando eu cheguei à idade escolar, meu pai achou que eu deveria estudar. E mudamos para Mirassol em função disso. Então, uma parte do primário eu fiz ali no Edmur Neves, em Mirassol. E já estava na primeira série ginasial, naquele tempo falava ginasial, hoje é segundo grau, primeiro, segundo grau. Naquela época eu já estava cursando a primeira série do ginasial, quando vim para São José do Rio Preto. E a partir daí fiz a segunda série em diante aqui na escola Senac, aqui de Rio Preto. Eu entrei no Senac, que era a escola mais barata e a gente trabalhava de dia, estudava à noite. A minha vida inteira foi assim, trabalhando de dia e estudando à noite. E minha mãe ficou viúva com cinco filhos pequenos. Eu era o mais velho com 13 anos, quando mudei para São José do Rio Preto. Então, foi daí, porque a minha mãe tinha a sua mãe aqui e o irmão mais velho. E a gente saiu de Mirassol porque Rio Preto era um centro maior, oferecia maiores oportunidades. E por isso, acabamos vindo para cá e ficando. Aqui, minha mãe trabalhou, meus irmãos estudaram, se formaram, casaram todos. E, enfim, a vida seguiu. Rio Preto era uma cidade que eu acredito que, no final da década de 50, devia ter um pouco mais de 100 mil habitantes e muito menos de 200 mil habitantes. Eu não tenho os dados neste momento, mas creio que era uma cidade boa, grande. Mas, naquele tempo, ainda se rivalizava com Catanduva, por exemplo. Havia disputas, etc. Pois, Rio Preto cresceu muito, né? Da década de 80 para frente, especialmente. Então, nós vimos esse crescimento de Rio Preto. Eu assisti grande parte dele. Uma parte aqui dentro da Câmara e uma parte fora. Eu acho que foi importante isso. Sempre, como estudante, já no colegial, eu já participei do Grêmio Literário, do Grêmio Estudantil. Era secretário do Grêmio. Depois, fazendo Ciências Econômicas, eu fui presidente do Diretório Acadêmico. Então, eu sempre tive uma ligação de lideranças, assim, né? Fazia parte de igreja, centros comunitários, né? Ainda estava começando isso, centros comunitários. E o professor Otacílio Alves de Almeida, que foi deputado federal aqui em São José do Rio Preto, já falecido, ele tinha sido meu professor no Senac. E me convidou para ser candidato à vereadora em 1976. Na verdade, eu não tinha condições de ser candidato. Na escola onde eu estudava, eu tinha dois candidatos. Eu era contador, na época, do Hospital de Bases da Faculdade de Medicina. Lá tinha o Virgílio Dallapria, que era já vereador. Então, era, na verdade, uma aventura, porque não era muito lógico, não era viável a minha eleição. Mas eu saí candidato e acho que falando um pouco bem, um pouco de apoio dos contadores. E alguma coisa que eu fiz, que até hoje eu não sei bem o que é, fez com que eu fosse o último dos eleitos. Você acredita? Foi o último. Tinha 17 vereadores, fui o 17º. Na eleição seguinte, eu fui para o segundo mais votado da cidade. Fui muito elogiado pela imprensa. Naquela época, tinha o Reizinho, que era jornalista, na época, José Luiz Rei. Costumava fazer com os melhores do ano. Eu sempre estava lá na frente. E isso me ajudou muito. Então, a segunda eleição foi muito fácil. Foi muito fácil. E acabei ficando por aqui 20 anos. Foi quatro eleições, não foi cinco, porque normalmente são quatro anos, mas nós tivemos dois mandatos de seis anos. Que foi o primeiro mandato e o segundo, em função do governo militar. Chamados casuísmos do governo militar. Porque o MDB, onde eu comecei, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, começou a crescer e ter voto e ganhar a eleição, etc. Nós fomos desta safra primeira do antigo MDB. Então, havia casuísmo. E o governo prorrogou os mandatos para evitar uma eleição, que poderia perder a antiga arena e os militares. Enfim, em função disso, nós ganhamos dois mandatos de seis anos. E acabamos ganhando um mandato a mais, né? Porque eu fiquei 20 anos e disputei quatro eleições, não cinco eleições, né? Todas elas saíam muito bem, vencedor, tinha uma prática boa naquela época. Era outro modo de fazer política, era outro sistema de fazer política. Muito diferente de hoje. Eu tenho a impressão que se eu fosse candidato hoje, não teria mil votos. Seria muito mal votado. Por quê? Porque naquela época você fazia comícios. Hoje os comícios são eletrônicos, não tem mais. Eu me lembro quantos votos eu ganhei em comícios. Descia do comício, depois de falar, conversava com as pessoas, muita gente nos comícios. E sempre saí muito bem nisso. Mas hoje isso desapareceu, isso acabou, né? A situação é outra, o modo de fazer política é outro, né? Hoje precisa de dinheiro para ser eleito vereador. Naquela época não. Eu saía com a caixinha de sapato, com a minha cédulazinha, distribuindo. Era muito simples, muito... Mais romântica a política daquela época, né? Mas, de qualquer forma, a gente... Eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho aqui na Câmara. Não, não. Acho que a prova de ter ficado 20 anos já é uma atestada desse bom trabalho, né? Você não permanece na Câmara se não faz um trabalho, no mínimo, razoável, né? Não é fácil ganhar a eleição de vereador. A eleição de vereador é a mais difícil de todas. Que é a mais disputada, né? 300, 400 candidatos por ano, etc. Mais do que deputados. Então, essa situação é uma situação diferente hoje em dia. Mas continua sendo difícil ser candidato a vereador. Continua agora caro também, né? Então, mudou muito a política e não é mais para mim. Havia uma diferença, né? Eu, por exemplo, como fui eleito duas vezes presidente da Câmara, eu vejo agora, por exemplo, muita conversa a respeito das eleições de presidente da Câmara, troca de cargos e outros comentários nem sempre muito bons. Mas, na minha época não era assim, era por conversa, a gente conversava. Outro dia, o Roberto Toledo, que foi vereador na minha época, lembrou disso numa reunião que eu tive na Associação Comercial. Ele disse assim, o Laerte foi almoçar comigo na Kiberama e falou para mim, eu sou candidato a presidente da Câmara e eu prometi votar nele. Isso dizendo o Roberto Toledo. Para dizer, muito diferente dos processos atuais, etc. A opinião do Roberto Toledo. E é verdade, nessa época, a gente teve a condição de ser eleito duas vezes, de maneira e em função do próprio trabalho no interior da casa. Os meus melhores projetos não foram aprovados. Eu confesso. Agora, eu tive um que teve uma repercussão nacional importante, mas que foi destruído aqui nesta casa. Eu fui o primeiro vereador no Brasil a vincular o número de funcionários do Legislativo com o número de vereadores. Então, eu fiz um projeto, coloquei numa resolução, que a Câmara Municipal de Rio Preto não poderia ter mais do que três funcionários por vereador. Naquela época, significava que a Câmara não passaria de 54 funcionários. Não, três vezes 17, 37, 21, 51, né? Não passaria um pouco mais de 50 funcionários. Isso durou um certo tempo, mas depois revogaram a resolução e hoje eu não sei quantos funcionários tem, mas acredito que deva ter o dobro daquilo que eu fixei naquela ocasião. Claro que também hoje as necessidades são outras, né? Por exemplo, nós estamos numa sessão de comunicação da Câmara com um processo de televisão. Isso não tinha naquela época, né? Então, é preciso funcionário para funcionar isso, para colocar isso em andamento. Então, é uma outra época e eu acredito que realmente precisa de mais funcionários. Apesar disso, eu acho que a Câmara de Rio Preto ainda é enxuta, ainda não tem tantos funcionários, quando comparada com Ribeirão Preto, por exemplo, com Campinas, com até Bauru, etc. Então, eu acho que não tem tantos funcionários assim. Mas, naquela época, foi um projeto que teve uma repercussão nacional, saiu em jornais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você imagina hoje se uma Câmara Federal, um Senado, tivesse, olha, X funcionário por agente político, né? Não teria a bagunça que nós temos lá, né? Essa quantidade enorme de funcionários que faz com que o legislativo seja caro. A democracia é cara, a gente tem que entender isso. Mas não precisava ser tão cara. Então, esse projeto, eu tenho muito orgulho dele. Outra coisa que eu fiz aqui na Câmara foi acabar com a aposentadoria dos vereadores. Na época em que eu fui presidente, nós acabamos com a aposentadoria dos vereadores. Tive o auxílio de alguns vereadores, Sérgio Camargo e outros, e acabamos com ela. Teve um projeto que foi derrotado numa época em que ninguém falava nisso, né? Agências de desenvolvimento. Como eu tinha feito cursos de economia, direita, etc., eu era bem informado, razoavelmente informado. E aí criei uma agência de desenvolvimento de Rio Preto, a DERP. Fiz o projeto e tal, fiquei muito entusiasmado, a imprensa deu cobertura. Só tive meu voto. Foi 15 a 1. Claro, nenhum prefeito gosta disso, né? De dividir poder, de ter gente dando palpite na administração, etc. Naquela época foi uma ideia ousada que não pegou. Até hoje, já o Estado já tem agência, o país já tem agência, mas a cidade de Rio Preto ainda não. Alguma coisa que pudesse controlar melhora o seu desenvolvimento. E talvez a gente não tivesse tantos problemas como temos hoje, que ainda estamos com as ruinhas, as ruas, com a mesma largura da década de 70, 80. Claro que com o número de veículos, claro que com o desenvolvimento, você precisa largar as ruas, você precisa de avenidas, etc. Você vê o solo sagrado, tão grande como é. Tem a Avenida Mirassolândia ali porque ela já existia, mas não foram feitas outras avenidas que favorecessem hoje o fluxo de tantos veículos que existem, né? Então, esse processo de desenvolvimento da cidade, de crescimento da cidade, não foi acompanhado, na minha visão, de leis que viessem contemplar esse desenvolvimento. Cada prefeito tem a sua maneira de administrar, né? Eu comecei com a Daíl Vetoraço, que era da Arena, e acho que fui um dos responsáveis pelo fim da carreira dele, né? Porque quando ele não compareceu para votar nas diretas, eu era presidente da Câmara, a Câmara era uma caixa de ressonância da sociedade. Nós tínhamos aqui sessões permanentes naquela questão das diretas. E quando perdemos as diretas e o Adaiú não votou, nós promovemos o enterro dele na cidade, com o caixão, andando pela cidade e tal. E depois isso foi muito explorado na eleição. E realmente ele nunca mais ganhou eleição em Rio Preto. Não sei se eu faria isso demais outra vez hoje. Acho que não. Mas naquela época fizemos. Nós éramos mais jovens, mais afoitos, mais atrevidos. E fizemos esse enterro que foi fatal para a carreira da Daíl. Não fosse isso, Antônio Figueiredo de Oliveira, por exemplo, não seria prefeito de Rio Preto. Eu tenho certeza que a eleição do Toninho decorreu em grande parte desse enterro. Quer dizer, eu ajudei o Toninho a ser prefeito. Trabalhei também com o Manuel Antunes duas vezes. Trabalhei com o Toninho uma vez. Vi as administrações posteriores do Liberato, depois do Edinho, agora do Valdomiro. E eu acho que Rio Preto teve sorte. Rio Preto teve bons prefeitos. Um melhor na área social, outro melhor na área de obras, outro melhor em rasgar avenidas. Toninho Figueiredo foi muito importante nesse processo de abrir avenidas, etc. O Manuel foi muito importante nessa questão social, loteamentos populares. A Daíl foi muito importante no momento em que a cidade começava a se desabrochar. E acho que o Edinho foi importante, por exemplo, na questão do tratamento de esgoto. Enfim, cada um tem a sua. E a administração do Valdomiro me parece boa. Pelo menos a primeira foi uma administração que superou as expectativas. Eu vejo assim, uma cidade de sorte, teve bons administradores, mas que cada ano que passa, cada administração que passa, nós vamos diminuindo a faixa de poder de investimento do município. Essa é uma preocupação que eu tenho. Porque se na década de 70, 80, nós tínhamos quase metade do orçamento para investir, hoje nós temos acho que menos de 10%, não sei quanto. Não tenho dados hoje. Mas essa diminuição da capacidade de investimento é uma preocupação que deveria estar na pauta dos administradores rio-preteenses. Política é tudo, né? Mesmo aqueles que dizem que não são políticos, que são apolíticos, estão fazendo uma forma de política, ao ser apolítico, ao detestar os políticos, etc. Eu acho que falar mal dos políticos, falar mal das instituições políticas, do legislativo, ou falar mal dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo, não é uma boa ideia. Não é uma coisa adequada. É quase como incendiar um navio numa ilha deserta, como era a única saída que existe. Então, eu vejo como muito preocupante esse processo de desgaste constante contra as instituições políticas do país. O que nós temos que fazer é eleger melhor, ter leis políticas estáveis, duradouras. Veja só, uma democracia, quando é instalada, e a nossa foi instalada em 88, vamos colocar como data base a última Constituição, A primeira coisa que uma democracia constrói é as suas leis políticas. São suas leis políticas. Então, nós não construímos até hoje, daquela época até esta parte, uma legislação política estável. Não tem uma boa legislação política. Há um poder, uma influência do poder econômico nas eleições muito grande. Os legislativos nossos são compostos, em sua maioria, por representantes do poder econômico. O poder social e dos trabalhadores é praticamente diluído no meio dessa composição do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Então, estamos devendo. Não há uma lei sindical. Essas duas leis, política e sindical, são pressupostos de democracia. E o Brasil não tem elas ainda. Então, a nossa democracia é uma democracia inacabada, que não está totalmente construída. E é uma das maiores democracias do Ocidente. Então, é preciso construir melhor isso. O Brasil vai chegar lá, mas acho que vai demorar algumas décadas ainda. É preciso melhorar isso. Mas eu sou otimista. Mas eu sou otimista. Eu acho que a civilização não retrocede, embora hajam exemplos de retrocesso. Se você olhar o Oriente Médio, por exemplo, sabe que ali foi o berço de algumas das importantes civilizações do mundo. E hoje é uma região confragrada. É uma região de atraso. Atraso religioso, atraso de desenvolvimento, atraso institucional, etc. Ditaduras. Enfim. O que significa que longevidade de uma civilização não quer dizer perfeição. O poder maior hoje do mundo é dos Estados Unidos e é uma das nações mais novas. Essas coisas são filosóficas quase, mas elas têm muito a ver nessa discussão. É preciso aprender com a história. Ainda lendo recentemente um dos livros de um professor inglês, ele fala que a história é fundamental para que você entenda o processo civilizatório e busque soluções com base nas experiências passadas. Não repetir experiências danosas, etc. O Brasil já repetiu experiências danosas. Nós já tivemos ditaduras de várias formas. Tivemos império, ditadura, república velha, república nova. Enfim. Mas nós precisamos buscar alguma coisa estável, duradoura e justa do ponto de vista de processo eleitoral. Nós somos namorados de Rio Preto, amantes de São José do Rio Preto. Eu, quando saio por aí, e eu viajo muito, minha vida sindical me levou. Semana passada ainda fui dar uma palestra em Madrid, na Escola Juan Balesteiro, que é da UGT de lá. E as pessoas me perguntaram de onde eu era. E eu respondi para ele, eu sou da segunda maior cidade que você considera. Porque a gente sempre considera a cidade da gente a melhor. Lógico que o meu interlocutor ia considerar a dele. Eu falei, eu sou da segunda melhor cidade para se viver, depois da sua. Ele deu risada dessa minha resposta. Mas é verdade, Rio Preto é uma cidade que a gente se enamora dela. A gente gosta muito de Rio Preto. Passa a mar, Rio Preto. Eu tive experiência fora de Rio Preto. Eu trabalhei fora há três anos. Fui a Curitiba, que é uma cidade boa. E voltei. Voltei, voltei e fui candidato a vereador e me elegi. Fiquei 20 anos aqui. Eu vi Rio Preto crescer, eu vi Rio Preto passar de 200 para 250, para 300, 350. 400 mil habitantes. E ela conserva ainda um ar. Ninguém gosta muito dessa palavra, né? Provinciano, né? As pessoas se conhecem ainda, né? Pelo menos nós, mais velhos, né? Conhecemos uns aos outros. E Rio Preto é essa dádiva, né? É essa... Hoje é uma megalópolis quase, mas é uma cidade que a gente ainda vê como aquela cidade do interior. Hoje tem muita gente vindo para cá, né? Hoje tem muita gente vindo para cá, né? Comprando terreno, construindo as suas casas aqui. Rio Preto tem um crescimento muito alto do ponto de vista demográfico. Mas ela é uma cidade encantadora e eu sou... Espero ser enterrado aqui, né? E quero que a cidade continue sendo essa cidade acolhedora, né? Que o imigrante vem para cá e se sente bem. Acho que Rio Preto tem essa característica, né? Buscar o imigrante. É a única cidade do país em que um ex-prefeito de Santa Fe do Sul vem aqui e se candidata a prefeito de Rio Preto e ganha a eleição. Tem gente que não sabe, por exemplo, que quando fizemos o plebiscito, presidencialismo, parlamentarismo, em Rio Preto ganhou o parlamentarismo. Rio Preto é uma cidade diferente. Rio Preto é uma cidade importante. As pessoas não têm essa dimensão, às vezes. É preciso ter essa dimensão de que Rio Preto é boa, diferente e acolhedora. Eu acho que a cidade é muito boa. Eu acho que nós temos que conservá-la boa. Eu acho que é nosso dever manter Rio Preto com qualidade de vida, com essa capacidade de acolhimento de pessoas que vêm para cá. Temos que ter cuidado em relação ao seu futuro desenvolvimento. Precisa rua mais larga, é preciso talvez menos prédios no centro da cidade, espalhar um pouco esse desenvolvimento vertical, porque as nossas redes de esgoto e de água não aguentam isso. É preciso ter um certo cuidado com o Rio Preto. Eu sempre aconselhei os prefeitos a que comprassem as margens do Rio Preto até sua nascente. Até sua nascente. Por quê? Porque aí você pode reflorestar suas margens e manter o Rio Preto como um rio que fornece água para a cidade. Se você deixar como está, que vai loteamentos em volta e tal, sem uma faixa de reserva reflorestada, nós vamos perder o Rio dentro de algumas décadas. E eu sonho com o dia que conserve o Rio Preto e, para baixo da represa, se limpe o Rio Preto, para que os nossos filhos e netos possam pescar abaixo da represa. Então, se nós conseguíssemos fazer isto, o Rio Preto seria perfeito. O Rio Preto, o Rio Preto, o Rio Preto, o Rio Preto. O Rio Preto